O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Jesus não é um homem bom? Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Aquela parte sua que foi mantida morta por muito tempo, é hora de acordá-la. O que é que estejamos nos referindo como Jesus? Não é sobre um homem de dois mil anos atrás. É sobre uma certa possibilidade dentro de cada ser humano, então isso tem que emergir. Não é que não haja Jesus em você. É só que você o manteve pendurado, impotente. Ele precisa de um pequeno empoderamento. Ele precisa crescer. Portanto, todo esforço é, a parte de você, que podemos chamar de Jesus ou de Shiva ou o que você quiser, permitir que isso cresça. Você pode dizer que Shiva é um bom homem? Não. Mas ele é fantástico. Até Jesus não era um homem bom? Maravilhoso. Não um homem bom. Qualquer um que perturbe a situação existente não é um homem bom, não é? Sim ou não? Em qualquer situação, alguém que perturbe sua situação familiar, alguém que perturbe sua situação social ou situação política, situação nacional ou internacional, não é um homem bom nessa sociedade, não é mesmo? Então Jesus não é um homem bom. Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Shiva definitivamente não é um homem bom. Mas fantástico ele é. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, se você não deixar esse aspecto crescer dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Um morto é bom. Um morto é sempre bom. Sim ou não? Certa vez isso aconteceu. Um menino de cinco anos e sua mãe foram ao cemitério. Ele nunca tinha visto um cemitério em sua vida, era a primeira vez. A mãe se dedicou a uma cova em particular. Ela se sentou. Um menino andava por toda a parte, lendo todas as inscrições nas lápides. Ele percorreu todo o cemitério, leu tudo e retornou para sua mãe. E perguntou a ela, Mãe, onde eles enterram todas as pessoas horríveis? Cada lápide dizia que aquele era o mais maravilhoso homem. Um morto é sempre bom, não é? Um morto é bom. Viver é o problema. Porque viver é um problema. Reduzimos os vivos a meio mortos. 50% da vida é segura. É aí que a maioria das pessoas se acomodaram. Precisamos decidir. Morto ou vivo. Meio morto não é bom, não é? Certa vez, Shankaran Pillai foi preso por misturar carne de cavalo com costeletas de frango e vender. Então, quando ele foi ao tribunal, não havia mais nada a fazer, então ele se declarou culpado. E eles perguntaram, quanta carne de cavalo e carne de frango, como você fez? Ele disse, 50 a 50 eu fiz. Então, ele recebeu uma multa ou algo desse tipo e depois ele saiu. Seu amigo perguntou-lhe, o que você quis dizer com 50 a 50? Ele disse, um cavalo ou uma galinha. Isso é 50 a 50. Então, essa mistura não funciona. Você tem que ressuscitar os mortos. Você realmente tem que ressuscitar os mortos. Aquela parte de você que foi mantida morta por muito tempo. É hora de acordá-la. Hoje em dia, isso se tornou moda em todos os lugares. Especialmente, eu acho que a espiritualidade New Age no Ocidente adotou isso. Ah, eu amo a humanidade. Eu amo o universo. Isso é muito fácil. Você não tem que amar ninguém. Se você tiver que amar um indivíduo, isso custa a vida. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida, não é? Eu amo todo o universo, mas eu não suporto a pessoa sentada ao meu lado neste momento. Isso é uma coisa diferente. Agora, isso é apenas bobagem. Muita mesmo. Sim. Eu amo a humanidade inteira. Onde você viu toda a maldita humanidade? Para amá-la? Não, eu só amo. Sim, isso é muito fácil. Apenas tente amar uma pessoa e veja o que isso custa. Uma boa parte de você, você tem que se despojar dela. Uma boa parte de você, você tem que renunciar a ela se você tiver que amar apenas uma pessoa, não é? Sim. Mas, eu amo a humanidade inteira. Isso é fácil. Alguém disse, ame o seu próximo. Isso é muito significativo. Muito significativo. Ah, deixe-me verificar quem é o meu próximo. Não é essa a questão. Qualquer um que esteja ao seu lado neste momento, o que quer que esteja em contato com você neste momento, simplesmente ame-o indiscriminadamente. O próprio ar que você respira. O próximo? Sim. Ele é o seu próximo? A água que você bebe. O próximo? Sentado aqui, não é? É o seu próximo? A terra na qual você caminha, ela é o seu próximo? Sim. Apenas ame aquilo, seja lá o que esteja em contato com você neste momento. Agora, isso é algo além? Isso custa a vida? Do contrário, não é? Jesus disse que se alguém lhe der um tapa, vire e mostre a outra face. Esse ensinamento é relevante nos dias de hoje? Veja, Jesus poderia ter dito isso às doze pessoas que estavam à sua volta? Esse não é um ensinamento para todos? A seus apóstolos, pessoas que levam sua mensagem e lhe dizem, se alguém lhe der um tapa de um lado, mostre-lhes a outra face? Ele não está dizendo isso para o mundo inteiro? Esse homem, da maneira como vivia, ele não é do tipo que mostra a outra face? Ele entra no templo e destrói todo o negócio? Então, ele não disse, certo, você tem um negócio aqui e mantém outro negócio ali? Ele disse isso? Fisicamente, com as próprias mãos, ele está lá destruindo o negócio deles, não é mesmo? Ele não é o tipo de homem que mostrará sua outra face a todos? Ele está dizendo aos seus apóstolos, se você quer levar minha mensagem, você precisa ser assim? Nenhuma resistência em você, não importa o que as pessoas façam, você não se desvia de seu caminho, você apenas se mantém firme em seu caminho. Isso é o que ele está dizendo. Porque essas culturas são muito dialéticas, tudo é dito com um exemplo ou uma espécie de, você sabe, uma analogia? Ele está dizendo que se alguém lhe der uma bufetada em uma face, mostre a outra, não se desvie. Se alguém lhe dá um tapa numa face, se você tenta lhe dar outro de volta, então você está se desviando de seu caminho de paz e amor, não é? Portanto, ele está dizendo, não se desvie de seu caminho, simplesmente mantenha-se em seu caminho, não importa o que as pessoas façam. Tudo o que ele está dizendo é, não se torne uma reação em sua vida. Se você quer agir em sua vida, você não deve reagir. Se reagir, você será escravizado a outra pessoa, você seguirá atrás dessas pessoas. Então, ele está apenas dizendo, não reajam. Essa é a sua forma de dizer isso. Portanto, isso não deve ser levado ao pé da letra. Sua vida demonstra que ele não levou ao pé da letra, não é? Nos Estados Unidos da América, existe um segmento de pessoas que acredita que da próxima vez que Jesus vier, ele virá nos Estados Unidos. Geralmente acredita-se que ele virá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, mas agora as pessoas nos Estados Unidos estão dizendo, por que ele iria para Israel? Este não é um bom lugar para ir. Ele virá nos Estados Unidos? Então, me fizeram uma pergunta como esta durante um grande encontro. Sadguru, o que você acha? Jesus virá nos Estados Unidos ou em Jerusalém? Eu disse, veja, da última vez ele veio em Jerusalém e ele disse, venham, sigam-me. Apenas 12 pessoas. Hoje vocês o celebram como um grande ser, mas apenas 12 pessoas o seguiram. E nisso, uma delas se voltou contra ele. Certo? Mas, se ele vier nos Estados Unidos hoje, se ele disser, venham, sigam-me, você tem um empréstimo bancário, um empréstimo da faculdade, do carro, da casa, da casa de férias, você está hipotecado por 45 anos. Se Jesus disser, venham, sigam-me, ninguém irá, porque todo mundo tem que ir ao banco. Então, você se amaranhou de tal modo que, mesmo que as coisas mais significativas aconteçam, você não pode mudar o rumo da sua vida. Olá? Quando as melhores coisas surgirem em seu caminho, você não pode mudar o rumo da sua vida. Esta é uma vida de escravo, não é? O que é escravidão? Ele não pode escolher? Isso é escravidão, não é? Agora, você está fazendo esses tipos de arranjos na sua vida. Você não tem escolha, você está preso em seus próprios arranjos. Uma aranha tece uma teia para que outras coisas sejam capturadas. Mas se você é do tipo de aranha que constrói uma teia na qual você é pego, você é uma aranha estúpida, não é? E a maioria dos seres humanos está nessa condição. Se algo significativo acontece, você estava indo para aquele lado. Se algo realmente significativo acontece para este lado, você pode ir para este lado. Seus arranjos não irão lhe aprisionar. Essa é uma vida inteligente. Se você for inteligente o suficiente, você criará arranjos que lhe darão suporte, não que o emaranhem, não é? Aquele que está ao seu lado neste momento é o seu próximo. Eu amo o cosmos. Ah, isso é fácil. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida. O próximo não significa alguém que mora ao lado. Seja quem for que estiver ao seu lado neste momento, aquele que estiver ao seu lado neste momento é o seu próximo. Se Jesus tivesse dito, ame alguém que está do outro lado do planeta, as pessoas teriam amado facilmente. O seu próximo, ele não é bom. Não é assim? Neste momento, quem quer que esteja ao seu lado, se você aprender a amá-lo, você se tornará amoroso por sua própria natureza, não é mesmo? Sim. Porque neste momento, essa pessoa está ali. No outro momento, outra pessoa está ali. No próximo momento, o inseto está ali. No próximo momento, alguém está ali. Se você simplesmente aprender a amar qualquer coisa que esteja ao seu lado neste momento, a sua natureza se tornará amorosa. O que significa amar? No nível emocional, um certo nível de inclusão, não é? Ame o seu próximo, não é fácil. Necessita de transformação, não é? Algo em você tem que mudar para amar o seu próximo. Para amar a Deus, você não precisa mudar nada. Você pode se iludir completamente. Você pode enganar o mundo inteiro e ainda amar a Deus. Estas são as duas coisas no mundo que atualmente estão consumindo quase 95% da energia humana. Dinheiro e sexo. Para onde quer que você olhe, está respingando dinheiro ou sexo? Cada anúncio, cada revista, cada livro, tem algo de certo ou errado nisso? Até mesmo 95% é uma estimativa moderada, não é? Quase 100%. Guruji, esta pergunta é sobre algo que a maioria de nós enfrenta no dia a dia. É sobre dinheiro e por que o ser humano é tão obcecado por dinheiro. Existe algo como uma atitude saudável que se possa desenvolver em relação ao dinheiro? Se você puder dizer algo sobre isso... O que há de doentio no dinheiro? O dinheiro é apenas um meio, não é? O ser humano não é obcecado por dinheiro. O ser humano é obcecado com o que o dinheiro pode comprar, não é mesmo? É o empoderamento que o dinheiro traz, que as pessoas querem. Não é o dinheiro que elas querem. É o empoderamento que o dinheiro lhes dá, não é? É o acesso e a liberdade que ele lhe dá no mundo físico, que as pessoas desejam. Portanto, não é o dinheiro. Dinheiro como um meio, sim. Então, há algo de errado com o dinheiro? O que está errado, nós o criamos, não é mesmo? Caso contrário, poderíamos ter continuado nossas transações em sistema de permuta? Como as nossas transações se complicaram, a permuta se tornou muito confusa. Nós criamos a moeda. A moeda se tornou muito complicada, por isso criamos um cartão. Portanto, é apenas um meio. Tem algo de certo ou errado nisso? Nada de certo ou errado sobre isso. Se o dinheiro estiver no seu bolso, ele torna sua vida fácil e confortável? Somente porque você tem algum dinheiro no bolso, você está sentado aqui hoje pensando no desenvolvimento interior e outras coisas? Se você estivesse na favela, sem dinheiro no bolso, hoje você não estaria sentado aqui fazendo Shambhavi Mahamudra, não é mesmo? Você estaria apenas lutando para manter aquela casa em pé? ou construindo um barco para flutuar dentro da sua casa? Algo parecido, não é? Somente porque você tem um pouco de dinheiro no seu bolso? Você pode se sentar aqui hoje, não importa se está chovendo, se vai inundar. Se inundar, está tudo bem. Nós ficaremos no hotel. Por você ter um pouco de dinheiro no bolso, existe essa liberdade, não é isso? Se não tivesse dinheiro em seu bolso, isso não seria possível. Portanto, nada de errado com dinheiro. Dinheiro no bolso é bom. Se ficar no bolso, se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão, ele entrou na cabeça da maioria das pessoas e se tornou uma perversão? Manter o dinheiro no bolso torna a vida fácil e boa? Você pode sentar e meditar? Sim. Se você tem dinheiro suficiente que não precise trabalhar para viver amanhã, você pode simplesmente tirar um mês e meditar, não é mesmo? Enquanto que a pessoa que está lutando por dinheiro para a comida de amanhã não o pode fazer, mesmo que ela queira. Portanto, dinheiro no bolso é muito bom. Dinheiro na cabeça. Isso é uma perversão que vai destruí-lo. Você deve manter tudo em seu lugar. Estas são as duas coisas no mundo que atualmente estão consumindo quase 95% da energia humana. Dinheiro e sexo. Estas duas coisas estão atualmente consumindo quase 95% do potencial humano, não é mesmo? Até mesmo 95% é uma estimativa moderada, não é? Quase 100%. Enquanto o dinheiro estiver no seu bolso é bom e agradável, da mesma forma, se o sexo estiver no seu corpo, é bom. Mas se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão. E entrou na cabeça das pessoas, não está no corpo delas, está na cabeça. se estivesse no corpo, não seria o tempo todo. Seria apenas por um tempo, não é? Entrou na cabeça delas e está o tempo todo. Isso é uma doença. Se você souber como manter o dinheiro no seu bolso e o sexo no seu corpo, então você viverá bem a sua vida. Você tem essas duas coisas na cabeça. Agora você não consegue viver bem. Você viverá como uma pessoa doente, porque isso o governará por dentro e o destruirá de muitas maneiras diferentes. Tudo o que existe de belo em você será extraído assim que o dinheiro e o sexo entrarem na sua cabeça, não é mesmo? Neste momento, você vê que o mundo inteiro está pintado com dinheiro ou sexo. pelo menos a parte civilizada do mundo. Não é assim? Para onde quer que você olhe, está respingando dinheiro ou sexo. Basta dirigir na cidade de Bombaim e ver cada anúncio, cada revista, cada livro está respingando dinheiro ou sexo. Não é assim? Agora, essas duas coisas, se elas se assentarem em seus lugares naturais onde deveriam estar, elas não serão um problema. Elas ficarão bem, elas têm sua própria beleza atrelada a elas. Mas se você exagera em sua mente, então tudo se torna feio. Portanto, o dinheiro se tornou um problema porque você não sabe onde guardá-lo. Guarde-o no seu bolso. É uma coisa boa. Isso está sendo feito por um cozinheiro experiente. Não tente fazer isso em casa sozinho. Pode ser perigoso. Não são fogos de artifício para o Diwali. É apenas cozinha indiana. Eu ia visitar as obras e várias outras coisas no ashram, mas está um dia muito chuvoso. Então decidi que vou preparar uma comida indiana. Olhando a quantidade, não pense que eu vou comer tudo isso. Vou receber alguns convidados em casa hoje. Está um dia chuvoso. Então tudo que nós podemos fazer é comer e conversar. Então pensei em fazer um agrado para eles, surpreendê-los um pouco com algum prato. Esse é o tipo de prato que necessita do seu envolvimento a todo momento. Não é algo que você pode preparar e se esquecer. É por isso que ele tem o poder de escravizar você pela sua língua? Bem, uma vez que eles comam a minha comida, eles ficarão apaixonados por mim, com certeza. Bem, essa é a minha própria e única massala. Lamento não poder te oferecer uma prova pelo vídeo. Aqui estamos fazendo uma bela parota, na verdade. No sul da Índia, chamamos de chapati, mas na verdade é uma parota. Então, embora tivesse comida no ashram, decidi aprender a cozinhar. Eu realmente nunca tinha entrado na cozinha e aprendido qualquer coisa antes, mas porque pensei, pensei que isso seria muito significativo e importante, pois Arade amava muito a comida da Avide e e a Avide aprendeu a cozinhar com a minha mãe. Então, eu procurei a minha irmã, aprendi algumas coisas, depois desenvolvi muitas coisas por conta própria. Bem, agora, pelo menos muitos anos atrás, alguns anos atrás, na verdade, eu fui certificado pela minha filha de que sou o melhor cozinheiro do mundo. Ah, nada mal, quase como uma lua, lua cheia, hein? Eu estou dizendo que se o Tchapati ficar parecido com o mapa, se ao menos ficar como a Austrália, você está indo bem. América do Sul, mal. Mas se você fizer a Indonésia, hum, não, não, você precisa voltar para a escola. Ah, veja, a minha parota está inchando como um puri. Hum? Ah, ela acabou de ser cozida por dentro com ar quente. Por causa disso, uma tremenda quantidade da genialidade humana simplesmente se perde. E esse é o maior crime no planeta, que a genialidade no ser humano está sufocada porque todo mundo está tentando estar no mesmo saco e por cima de todos os outros. essa é uma maneira muito rudimentar de atuar no mundo. Infelizmente, isso se tornou hábito em todos os lugares. Nós estamos tentando fazer algo, mas em pequena escala, em larga escala, a escolarização, a educação e a busca por profissionais estão todas neste mesmo caminho. Nós todos queremos entrar no mesmo saco e estar no topo da pilha. Essa é uma maneira cruel de viver. Se você chegar lá, você também sofrerá se você não chegar lá, você também sofrerá.